Fala pessoal, estamos com mais um De Olho no Green, simbora, vamos lá, é quarta-feira né, boa quarta-feira, semana sem Champions League, somente semana que vem, mas temos bons jogos, inclusive times da Champions aí né, vou estar colocando aqui para vocês, beleza, semana que vem nós vamos estar vendo eles aqui novamente, mas bons jogos, inclusive estou passando aqui dois jogos que as duas equipes vão se encontrar semana que vem, que é o Real e o Napoli, se não me engano o confronto é Real e Napoli, semana que vem é Napoli Real né, na casa do Napoli, então bom confronto e vamos direto para a tela, vou tentar ser breve, daqui a pouco tem live, estou gravando aqui rapidinho antes da live. simbora, Real Madrid contra o Las Palmas, Real Madrid tomou aí um sapeco né, do Atlético de Madrid, cara, sem justificativo, não sei como, Atlético de Madrid não estava tudo aquilo, mas claro que não tira o mérito do Real Madrid né, principalmente em casa né, com o novo Santiago Bernabeu, cara, e o Las Palmas fora de casa, é um time de segunda divisão, subiu essa temporada e não fez bons jogos, os três jogos que fez fora de casa, perdeu por 1x0 né, até tem um amistoso aqui, eu acho que gosta de perder por 1x0, e o Real Madrid cara, muito bem em casa né, muito bem mesmo, está uma sequência absurda, é um dos melhores times do mundo, não só da La Liga, e por isso cara, não tem outro mercado a não ser um back real a 1.23, eu ainda vejo muito valor nessa odd, acho que ela deveria estar menor, cara, é um Barcelona, é um Real Madrid contra um time de segunda divisão, ou seja, é um dos melhores times do mundo, e o melhor time da La Liga contra um time de segunda, não tem o porquê ir contra um Real Madrid nesse caso aqui né, o Real Madrid dificilmente vai poupar jogador, o jogo é somente na semana que vem da Champions, não acho que tenha necessidade, mesmo se poupar cara, ainda assim, acho que os times reservas do Real Madrid são melhores que os jogadores do Las Palmas, me desculpem os jogadores do Las Palmas, mas não dá para fazer uma comparação entre as duas equipes, certo? Então por isso, back Real Madrid aqui, vitória do Real, beleza? Próximo jogo nós temos aqui, Napoli contra o Ginésio, né, Napoli atual campeão, né, da Série A Team, da primeira divisão da Itália, né, pô, uma sequência em casa muito boa, perdeu para o Las, ali por 2x1, né, no último jogo e tal, mas contra um adversário que na temporada passada não fez uma boa campanha, nos dois jogos que fez até aqui fora de casa foram empates, contra equipes, vou botar aí medianas, né, medianas para baixo inclusive, e o histórico contra o Napoli, cara, olha só, dos últimos 10 jogos na casa do Napoli, simplesmente o Napoli venceu todos contra a Udinese, na casa do Napoli, todos os últimos 10 jogos foram vencidos pela equipe da casa, né, então é um forte indício de mais uma vitória para o Napoli nessa sessão, acredito muito, tá, acredito que o Napoli tenha capacidade e vá se ter mais uma vitória para a Udinese, beleza? Por isso, o Napoli, o Napoli, um bom valor também, uma odd bem legal, possível que essa odd acabe subindo um pouquinho e tal, então, bem bacana esse back Napoli, beleza? Próximo jogo, Antwerp contra o Gent, esse eu fui mais tranquilo, dava para arriscar um pouquinho mais? Dava, né, mas nós temos duas boas equipes, né, o Antwerp não vem de bons jogos, dependendo do confronto ali, acaba fazendo um jogo muito pegado, um jogo de poucos gols, depende muito do confronto, tá, mas contra um Gent, cara, eu gosto bastante do Gent para over, o Gent, o Genk, né, são dois nomes parecidos, e as duas equipes jogam parecidas também, jogam bem para over, e a gente gosta, né, a gente gosta disso, automaticamente nós temos aqui um Gent muito bem, todos os últimos 10 jogos do Gent tiveram, né, tiveram pelo menos 2 gols, alguns deles, na verdade, dos últimos 10, 8, tiveram pelo menos 3, aliás, dos últimos 10, 7, tiveram pelo menos 3, né, 3 gols, então todos tiveram pelo menos 2, histórico entre eles, né, é mediano, vamos colocar aqui, sempre favorável ao Antwerp, e por isso me anima esse jogo, porque eu vejo um Gent melhor, se o Gent impor o jogo, a gente tem uma possibilidade maior de gols, geralmente a gente tinha um histórico entre eles, né, de vitória do Antwerp por, né, poucos gols, 1x0, 2x0, mas agora nós temos um Gent melhor, um Gent superior, então automaticamente o Gent, na minha visão, pode propor mais o jogo, e aí a gente terá mais gols, certo, porque aí ele vai impor o jogo, da forma dele, né, o Gent que jogou muito bem na temporada passada também, né, a gente pode ver aqui o Antwerp em casa e o Gent fora, o Gent fora mantém a mesma pegada de gols, então me anima bastante isso, o Gent recentemente vem me animando, tá, por isso nós vamos aqui tranquilo, tá, de over em MFT, tranquilo, ó, de baixa, né, um pouco mais de boa aí, um mercado mais tranquilo pra gente, até porque próximo jogo São Paulo e Coritiba, né, não vou dizer que é o risco do dia, mas campeonato brasileiro, a gente sabe como é que é, São Paulo é o tal campeão, né, da Copa do Brasil, dizem, né, que depois de ser campeão de alguma competição e tal, tem aquela ressaca, né, mas vamos aguardar, vamos ver esse jogo pra ver se vai se confirmar, porém, cara, o Coritiba vem sendo o saco de pancada de todos os times, até o Vasco meteu 5x1 no Coritiba, Fortaleza meteu 3x1, o Corinthians de virada meteu 3x1, o Botafogo meteu 4x1, o Grêmio de virada também meteu 5x1, Palmeiras 3x1, aliás, Atlético Paranense 3x2, ou seja, vem tomando goleada, certo, e o São Paulo em caso não é, né, uma das equipes exemplo, mas, pô, tava vindo aqui de Copa do Brasil, Sul-Americana, né, tem aqueles envolvimentos ali, mas agora tá tranquilo, pô, tá fora da Sul-Americana, já ganhou a Copa do Brasil, agora pode focar aqui no Brasileiro, eu acredito que, pô, contra um Coritiba que vem perdendo, olha essa sequência do Coritiba, está 7 derrotas seguidas no Brasileiro, dessas 7 derrotas, 6 delas foi goleada, podemos dizer, né, ou sofreu mais de 3 gols, né, 3 ou mais no caso, 3 pro Fortaleza, 3 pro Flamengo, 3 pro Corinthians, 4 pro Botafogo, 4 pro Bahia, 5 pro Vasco, e apenas esse 1x0 contra o Bragantino, que tava jogando em casa, daí o Coritiba, conseguiu seguir um pouquinho mais, pô, sinceramente, não tem outro mercado, cara, eu vou de back São Paulo a 1.42, pô, um baita valor, na minha opinião, com o Corinthians nessa fase, São Paulo é o tal campeão da Copa do Brasil, vamos ver, né, escalação, essas coisas, confirme isso também, mas, pô, sinceramente, cara, a 1.42, se o São Paulo vem com o time titular, do jeito que o Coritiba tá tomando o pau de todo mundo, sinceramente, eu vejo muito valor nessa odd aqui, beleza? Pessoal, é isso, tentei ser breve aqui, daqui a pouco tem live, né, inclusive, se inscreve no canal se não for inscrito, a gente tem live aqui toda a semana, podemos dizer, tivemos um período sem ali, mas, de terça a sexta, nós temos live aqui, beleza? Geralmente, né, acompanha aqui o nosso canal, todo dia tem, de olho no green, análise gratuita pra você, e, pô, conto com você também pra Sala Pro, o link tá na descrição, a gente teve um resultado sensacional na semana passada, vamos fechando mais um mês, se tudo é certo, mantendo a média, né, de mil por cento de lucro sobre a stake, e esse resultado é sensacional, a mensalidade passa batido pra você, beleza? Espero você lá na Sala Pro, deixa o seu like, se inscreve no canal, vou recapitular aqui pra você, Real Madrid contra o Las Palmas, back Real Madrid, Napoli contra o Dinesi, back Napoli, Antwerp contra o Ghent, over o MFT, dois gols na partida, e São Paulo contra o Coritiba, back São Paulo, vitória aí do São Paulo, beleza? É isso, pessoal, tamo junto, nos vemos amanhã em mais um Jordan Green, valeu! E aí